Hello everyone! To set the stage for significa preparar o terreno para que algo aconteça. Listen and repeat. Suas brigas no dia de ação de graças prepararam o terreno para um enorme barraco no Natal. They're squabbling at Thanksgiving. Set the stage for a total screaming match on Christmas. They're squabbling at Thanksgiving. Set the stage for a total screaming match on Christmas. Uma conversa positiva com o CEO hoje pode preparar o terreno para uma promoção amanhã. A positive conversation with the CEO today could set the stage for a promotion tomorrow. A positive conversation with the CEO today could set the stage for a promotion tomorrow. A reunião inicial preparou o terreno para novas negociações. The initial meeting set the stage for further negotiations. Seus comentários negativos prepararam o terreno para uma outra grande briga. Faça agora uma frase com To set the stage for nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Um grande abraço and see you next class! A praxe com o terceiroite é um barulho Radio que amanhã. It's a company forço e secretary. A players cover a mindset major co step-抽 Two sides com o terreno para uma outra grande briga. O que é isso?